Olá, Rafael Veloso aqui da Cão é Saudável e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de brinquedos para cães uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade é na hora de comprar um brinquedo para cachorro eu vejo que a maioria dos tutores assim que adotam um cão já vem quase que de brinde uma bolinha de brinquedo para brincar com o cachorro só que um dos problemas na verdade é quando a maioria das pessoas elas acreditam que o cachorro só pode ter um brinquedo que é a bolinha para ficar jogando e brincando e buscar tem alguns outros brinquedos por aí que são muito frágeis no material duvidoso então que o cachorro nenhum dia ele distrai e pode ingerir partes perigosas então às vezes as pessoas acabam não comprando porque o brinquedo dura um dia e na verdade esse não é o propósito do brinquedo tem alguns brinquedos que são feitos para serem destruídos e na verdade é bom quando o seu cão destrua esse brinquedo porque ele não está destruindo outras coisas mas a questão da durabilidade do brinquedo é um pouco superior a apenas um dia mas então vamos lá um brinquedo que todo mundo que tem um cachorro tem é a bolinha esse brinquedo é o mais difundido todo mundo que tem um cachorro já de cara compra um pote de ração a ração e uma bolinha mas algumas pessoas elas acreditam que o cachorro já nasce sabendo brincar de buscar a bolinha na verdade tem algumas raças que tem uma disposição maior para correr e perseguir coisas que tem um drive de caça muito alto mas não são todos também e isso apesar de ser um instinto natural de perseguir alguma coisa não necessariamente é natural trazer de volta então na verdade a brincadeira de bolinha tem que ser algo que tem que ser estimulado e ensinado ao seu cão tanto ir buscar quanto trazer a primeira delas são brinquedos de interação são aqueles brinquedos que não ficam a maior parte do tempo à disposição do cão na verdade a gente pega esses brinquedos para interagir com o nosso cão e aí dentro dessa categoria eu tenho dois brinquedos que eu gosto bastante o primeiro deles que a maioria já conhece que é a bolinha e o segundo deles é o cabo de guerra que esse aqui é bem curtinho né ele serve mais para filhotes mas eu gosto de cabos de guerra feitos com o próprio tecido mesmo trançado e um pouco mais longos e tem também essa bolinha aqui que ela faz meio que a função dos dois tanto serve como bolinha para você jogar e o cão buscar quanto o cabo de guerra que ele é maleável e bem resistente então o seu cão pode morder aqui e brincar de cabo de guerra de puxar com esse brinquedo outro brinquedo legal também que a gente tem de interação é o frisbee né que eu não tenho aqui mas é aquele disco que você joga e o cachorro sai correndo, pega no ar e traz de volta também é uma brincadeira que tem de ser ensinada para o cão, não é simplesmente jogar que o seu cachorro vai sair correndo atrás e pegar e devolver né então muito importante, esses brinquedos de interação eles não ficam à disposição do cão então a gente só pega eles quando vai usar para brincar com o cão e depois a gente guarda né porque se deixar à disposição do cão primeiro que ele vai perder o interesse pelo brinquedo e segundo que ele pode destruir e ele pode ingerir partes desse brinquedo principalmente aqueles brinquedos de corda do cabo de guerra né a segunda categoria de brinquedos que existem são os mordedores e que são aqueles propriamente para destruir né, para satisfazer a necessidade de mastigação e de mordida do cão e esses brinquedos sim devem ficar à disposição do seu cão né a maior parte do tempo e sempre ter algum brinquedo desses por perto para assim que ele tiver necessidade de morder algo ele redirecione para o brinquedo e não para a mobília da sua casa né para o chinelo, sapato, enfim, qualquer coisa que ele não possa morder e aí os mordedores né, os de destruir, os de roia, a gente tem diversos uma marca bem bacana nacional que eu gosto é a Pet Games que ela tem esse modelinho aqui que chama Pet Escova ele é em formato de escova, tem vários tamanhos, PMG e ele é feito de um material plástico né, termoplástico nesse caso aqui ele é feito de nylon que é um material bem resistente e inerte então ele não solta lascas grandes, se vocês repararem aqui ele tem bastante pelo do pop inclusive aqui ele solta uns pedacinhos bem pequenininhos e esse pedacinho ali é inerte, então ele sai nas próprias fezes do cão né então não é perigoso, é totalmente seguro para o cachorro né ele só solta lasquinhas, não solta partes grandes e dependendo do quão destruidor o seu cão é ele pode durar alguns meses pelo menos mas se o seu cão não tem uma mordida muito forte esse brinquedo pode durar vários meses, inclusive anos né e aí pode ir desgastando esse brinquedo até um tamanho que não seja perigoso ele tentar engolir ele inteiro né porque aí quando chegar num tamanho que pode ser que o seu cachorro tente engolir aí é o momento de você jogar o brinquedo fora e comprar outro tem outros mordedores também de outros materiais mais flexíveis ou também rígidos de outra marca que é a Bud Toys também é uma fabricante nacional de brinquedos e também serve para o mesmo propósito de roer, morder e destruir né e a terceira e última categoria que tem dos brinquedos são aqueles brinquedos de interação né que é meio que um misto entre para satisfazer a necessidade de mastigação e para interagir né eles são ótimos brinquedos e normalmente eles são para rechear com comida a gente tem vários modelinhos aqui a gente tem da Pet Games também que é um monstrinho, também tem vários tamanhos ele vem com uma cavidade interna e aí você pode rechear, colocar comida aqui dentro principalmente comidas pastosas um recheio muito simples de fazer é umedecer a ração completar com água e congelar né isso aqui vira um picolé e aí o cachorro ele vai lambendo, mordendo tentando tirar comida aqui de dentro ele pode morder o brinquedo também que é de material bem resistente um pouco mais flexível mas tão resistente quanto os de nylon aí a gente tem a versão importada que é o Kong que é fabricado nos Estados Unidos o mesmo propósito de rechear tem outros modelinhos também da Pet Games que esse aqui é formado de corujinha ele tem uma cavidade cilíndrica e não cônica é mais o mesmo propósito e a gente tem também aqueles dispensadores de alimentos que é essa bolinha aqui da Pet Games também chama Pet Ball que tem as cavidades então conforme o seu cão vai girando essa bolinha vai caindo a ração ou o petisco seco daqui de dentro esse é um brinquedo muito legal que ele serve para deixar com o cão sob supervisão nunca sem supervisão porque esse brinquedo ele é um pouco mais frágil e pode ser que sem a comida aqui dentro o seu cão ele tente interagir com o brinquedo de outra forma destruindo ele e o propósito desse brinquedo não é ser destruído e sim interagir com a comida tirar a comida daqui de dentro a gente também tem a marca Kong que é tipo um jão bobo que ele fica em pé o cachorro vai batendo ele vira cai a ração e ele sempre fica em pé muito legal também para tirar a comida aqui de dentro então são os brinquedos interativos então qual que é a minha recomendação? é que você tenha brinquedos de todas as três categorias tanto de interagir com o seu cachorro quanto os de morder, de roer, destruir e esses interativos recheáveis se você tem brinquedos o suficiente dessas três categorias provavelmente você vai conseguir suprir várias necessidades do seu cão seja estimulação física correndo atrás de bolinha brincando de cabo de guerra o próprio pet ball que vai estimulando o seu cão fisicamente tem a estimulação mental muito forte também e satisfazer necessidades naturais dos cães que é a necessidade de morder destrinchar, retirar a comida de dentro caçar o próprio alimento todos esses brinquedos tem o propósito de oferecer bem-estar ao seu cão e atividades prazerosas para que ele possa ter atividades produtivas durante o dia principalmente quando você não pode interagir com ele você deixa esses brinquedos de roer e tem algumas opções mais naturais também para satisfazer a necessidade de mordida do cão que tem esses pedaços de vísceras de boi desidratada eu não recomendo oferecer em grandes quantidades porque é de ingerir e alguns cães podem inclusive passar mal porque se comer muito disso daqui mas de vez em quando não faz mal e eles costumam gostar muito isso aqui satisfaz bastante a questão da mordida porque é bem durinho tem também os ossos defumados tem os chifres de boa que também servem para rechear e para morder cascos de vaca esse aqui já está arroído ele vai soltando lascas também da mesma forma que os brinquedos de nylon tem as orelhas de boa desidratada são todas opções naturais que são muito mais atrativas para os cães só que como eles conseguem ingerir partes maiores e em maior quantidade eu não recomendo oferecer muito todos os dias porque o seu cão pode passar mal mas de maneira geral é isso gente eu espero que eu possa ter esclarecido um pouquinho a questão de brinquedos para cães a maioria das pessoas elas só se atém a comprar uma bolinha ou um cabo de guerra quando a pessoa é um pouco mais exigente mas eu queria mostrar aqui para vocês que tem diversas outras opções seguras para oferecer para o cachorro e para oferecer atividades diferentes para eles dessa forma você consegue ter aí a sua disposição e a disposição do seu cão diversos brinquedos que ele possa interagir cada cachorro gosta de um tipo de brinquedo diferente não tem regra geral não posso dizer se o seu cachorro vai gostar do brinquedo X, Y ou Z então cabe a você testar assim como as crianças cada criança tem a sua preferência e gosta de um brinquedo diferente então cabe a você comprar fazer testes e quando você descobrir um brinquedo que o seu cão gosta muito a ideia é que você compre outros desse mesmo tipo para que possa fazer um rodízio de brinquedos mas é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou não deixe de deixar o seu like e seguir a gente nas redes sociais arroba Cão Mais Saudável lá no Facebook no Instagram e no YouTube e não deixe de compartilhar esse vídeo com o seu amigo também que talvez esteja tendo problema para encontrar brinquedos para o cachorro o dedo beleza? é isso gente espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo ah, só um negócio que eu já estava esquecendo se você viu esse vídeo até o final queria agradecer você pela paciência e por nos acompanhar aqui até o final a todos os vídeos e segundo me conta aqui embaixo nos comentários se o seu cão gosta de algum desses brinquedos que eu falei aqui se você tem outros brinquedos que ele gosta para a gente saber quais tipos de brinquedos cada cão gosta e para a gente ver como as preferências dos cães são bem distintas beleza gente? fica esperando o seu comentário e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau